Eu tenho medo deste sonho acampar Você é fogo, céu, a terra e o mar É tanto amor invadindo o meu ser Venha com seu beijo me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer, deixa eu te amar Eu nasci pra você, do seu amor eu preciso Para viver, deixa eu te amar O sonho não pode acabar Por onde eu olho o seu rosto está O seu perfume se espalhou pelo ar É tanto amor invadindo o meu ser Venha com seu beijo me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer, deixa eu te amar Eu nasci pra você, do seu amor eu preciso Para viver, não deixa eu te amar O sonho não pode acabar Se alguma coisa te magoou Te peço esqueça o que passou Me desespero sem o teu fim Eu sou sincera, acredite em mim Deixa eu te amar Não me faça sofrer, deixa eu te amar Eu nasci pra você, do seu amor eu preciso Eu nasci pra você, do seu amor eu preciso Para viver, não deixa eu te amar O sonho não pode acabar Deixa eu te amar Não me faça sofrer, deixa eu te amar Eu nasci pra você, do seu amor eu preciso Eu nasci pra você, do seu amor eu preciso Para viver, deixa eu te amar Deixa eu te amar O sonho não pode acabar Deixa eu te amar Não me faça sofrer, deixa eu te amar Eu nasci pra você, do seu amor eu preciso Não me faça sofrer, deixa eu te amar